Música Salve, salve galerinha que curtiu meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazume Level Go Strike 2013, isso mesmo galera Vamos continuar a nossa segunda temporada do Duelo Desescrito Eu sei a semana passada não teve, eu falei pra vocês que eu tive um probleminha Mas eu já consegui consertar esse probleminha E vamos voltar a nossa segunda temporada Só lembrando aquele super, ultra, mega, power, inscrito Foda, elástico, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei Se inscreve no canal galera e vamos que vamos Que dessa vez é o último jogo da parte de classificações galera Da classificatória Esse é o último jogo galera, depois desse jogo a gente finalmente Vamos começar as oitavas de finais Depois das oitavas de finais vamos para as quartas Depois das quartas de finais a gente vai para as semifinais E depois pra grande final né Vamos conhecer quem é o time que vai ser o campeão Da segunda temporada do Duelo Desescrito E vai levar um super brinde velho Daqui pra lá eu vou ver o brinde que eu vou dar pra esse campeão aí A partir dessa temporada em diante todos os campeões galera Do duelo dos inscritos vão ser premiado com brinde É claro, eu não posso dar uma coisa muito... uma coisa cara Mas eu vou dar alguma coisa legal pra vocês Você pode ter certeza, o campeão aí vai ganhar alguma coisa da hora aqui do canal Velho, pode ter certeza disso Então galera, eu peço a ajuda de vocês novamente Se inscrevam aí no segundo canal, no canal reserva que eu criei galera É o primeiro link na descrição do vídeo E também ele vai... e também vai tá aí no... É, vai tá na descrição do vídeo Clica aí velho que vocês não sabem o quanto você vai ajudar Gente, somos quase galera, somos quase mais de 17 mil inscritos Vamos fazer esse canal reserva chegar pelo menos a mil inscritos até o final desse ano aí Pra dar aquela força O YouTube tá excluindo, tá desmonetizando Tá fazendo um monte de coisa com canais aí do nada, sem motivo algum Então eu criei esse canal secundário reserva só pra garantir velho Então dá essa força lá E vamos apresentar os times de hoje Me perdoem novamente por a semana passada não ter duelo dos inscritos Mas eu já expliquei pra vocês Espero que vocês tenham entendido E vamos jogar com esse time aqui Esse time aqui é do escrito WMS M Play velho O nome desse time aqui é Tempestade Valkyria velho E como vocês viram o time todo de meninas Tá muito foda velho Ele tem aqui a Aki no gol Ele tem a Aki no gol Ele tem a Maki, Fuyuka, Kinako e Juka na zaga No meio de campo ele tem Natsumi, Haruna, a Reiza, a Reiza né E Neira E no ataque ele tem aqui a Uiva né Uiva, 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 Uvida né Eu sempre esqueço, eu sempre não sei falar o nome dela direito velho Uvida e a Beta velho Então esse aqui é o time Tempestade Valkyria do WMS M Play Eu vou chamar-se só de WMS velho Porque pra ficar falando WMS M Play é complicado Eu vou chamar-se só de WMS beleza Então esse aqui é o time que a gente vai jogar contra Vamos ver o time contra o time aqui do Anderson Silva velho Isso, o time do Anderson Silva e o time dele também tá muito da hora velho Ele tem o Nero no gol Ele tem o Amagi, Kameyama, Iknose e Domi na defesa No meio de campo ele tem Atena, Arata, Afrodi e Uvida E no ataque ele tem a Beta e o Era velho Então esse time aqui é o nome desse time aqui é New Zeus né Nova Zeus E o nome do escrito é o Anderson Silva da Nova Zeus beleza Então muita boa sorte aos dois times Espero que seja uma partida muito da hora Vamos começar essa partida agora Vamos aumentar aqui o tempo da partida aqui e tal Vamos para a partida agora E muita boa sorte, espero que o melhor ganhe E vamos que vamos meu parceiro Só vamos, só vamos Vamos lá, eu vou jogar com o time das meninas Só lembrando que é tudo via sorteio E tá aberto galera as inscrições pra terceira temporada do duelo dos inscritos velho Se vocês querem participar da terceira temporada do duelo dos inscritos Começa a deixar o time de vocês aí nos comentários Com a hashtag terceira temporada do duelo dos inscritos Mais uma hashtag, hashtag cobra games Brasil E mais uma hashtag terceira temporada do duelo dos inscritos Do cobra games Brasil beleza Essas três hashtags tem que ser, tem que tá aí pra mim poder Contabilizar o time de vocês pra próxima temporada Beleza E já vamos partir pro ataque aqui velho Com a Haruna Ai 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 Era pra mim tem que vai de dar a área pelo outro lado Mas beleza Lá vem o Era né Boa, vamos tentar pegar a bola aqui Boa Tá pegando a técnica do Fubuki né fio Ai 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 passou pela gente Lá vem, eita deu ruim E lá vem, lá vem lá a Urbita Asteroide Destruidor E lá vem o Asteroide Destruidor com força total velho Mão Invencível Asteroide Boa, e conseguimos defender aqui a bagaça velho Aí sim Ai ai ai, toca a bola aqui Naco Vamos pra gente pôr Ai ai ai, toca velho Que zica velho Os dois time tá bem legal também Tá bem, parei os dois né Não tá, tá, tá Vamos pra aqui do nosso Mixed Trance Mixed Trance Beleza, já vamos com a Kinako Aqui a Kinako é boa tanto na defesa quanto no ataque né O legal dela é isso velho Eu vou partir pro ataque velho Eu vou chutar Quase com a Freud pegava ali Kinako é muito escuro Boa, vamos com força Ih, o Amagi vai diminuir a potência do nosso chute velho A Plante é do ar Tadá Quebrou nossas pernas E o Nero Agora o Nero vai defender Agora o Nero vai defender né Filha da mãe Defendeu velho O chute da Kinako mano Meu Deus Boa Ai 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 Sai não velho Pega essa bola Boa time Ai 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 Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Ai ai Caramba Aê Vamos com força total A Terra Que da hora Tá a hora que elas têm a terra, né, velho? Vamos supor essa total da terra Mano, o Nero salvou a gente demais, velho, no modo história Vocês lembram, né? Ele é um goleiro muito da hora, velho E defendeu, mano, defendeu a terra das meninas, vocês viram? Tô falando pra vocês, velho O Nero é top, mano Vamos aqui, Naco O Nero é muito bom, velho, no gol, mano Os dois times estão muito da hora, velho E o poder da Kinnako já foi, né? O poder da Kinnako já foi Boa Deu uma... incorporou ali a Dayane dos Santos, né, velho? E... Vai a Tornado! Beleza, eu acho que o level 2 é o suficiente pra defender o furacão de fogo dele, né? Punho da Justiça! Siga no Tequinha! Boa! Mano, a Aki no gol também é muito da hora Ela é muito forte no gol, mano Vamos com a Reza aqui pro ataque, né, velho? Ai, ai, sai do lado da Frodite! Boa! Ainda é nóis, ainda é nóis, ainda é nóis, ainda é nóis Chuta, velho, chuta! Chuta e comando, bola de gravidade Ah, velho, Kappi Yama, mano Montanha! Vai defender, mano, eu acho que não vai nem passar da montanha Passou, mas vai chegar fraco no Nero Um buraco de minhoca! É, nossa, mano, o Nero é dólar Não gosto do Nero no gol, velho Gosto bastante do Nero no gol, mano Vamos pegar a bola aqui, né? Vamos deixar Vamos deixar o Era pra tipo, o ataque não, né? Ai, 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 toqueado Vamos, Kinako Pega a bola da Beta Ai, deu ruim Toca Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora é hora do nosso ataque de novo, velho Ai, ai, ai Ah, velho, ela não tem Ela só tem jogada combinada, é verdade Agora que eu lembrei, velho Vamos com a Fuyuka aqui, né, mano? Snow Angel! Caramba, velho, tá 0x0 essa partida, velho Você acredita nisso, mano? O jogo tá muito disputado, velho Não, velho Tô com errado Ai, caramba, velho Mano, o jogo tá muito disputado aqui, velho Não esquece de deixar um like aí no vídeo Compartilha aí, pedi pros amigos se inscrever Ai, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Pega a bola Boa, boa Vamos partir pro ataque de novo Ai, chuta Tornado Furacão inverso Vamos com o nosso furacão inverso O Nero vai defender, velho Ele defendeu a terra, ele não vai defender essa daí, mano Olha lá, defendeu, filha da mãe, né, velho O Nero é muito da hora Ai, 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 ai Bom apelão, né, mano Esse ataque da besta aí Ai, deu ruim Vai, Kinako, pega a bola Ih, lá vem Flecha silencial Já veio flecha silencial Vamos usar a nossa mão invencível, velho Vamos tentar defender essa técnica aí, mano Ah, Kinako, aí sim, hein Só lembrando, galera, que isso aqui vai ser o último jogo da fase de classificação Da fase classificatória, né A partir do próximo jogo, a gente já vai começar com as oitavas de finais, velho Isso mesmo, oitavas de finais, mano Ah, moleque Passamos no meio de todo mundo e vamos chutar Asteroide Destruidor Na cara do Nero, velho Na cara do Nero Asteroide Destruidor na cara dele, velho E aí Mano, ele defendeu o nosso Asteroide Destruidor, velho Como isso, mano Mano, 22 do segundo tempo, velho Zero a zero, mano Como isso Ninguém marca gol, mano O jogo tá muito empatado, velho Tá muito disputado, muito empatado É claro que tá, né, ô imbecil Agora, filho Agora vamos Vamos mexer com esse placar, velho Vamos mexer com esse placar agora, velho Vamos, Beta Vamos mexer com esse placar, mano Chute duplo Atena Asteroide Atena Asteroide É Nero, acho que essa não vai dar pra você não, meu parceiro Será, Nero? E gol E abre o placar Tempestade e Valkyria do WMS Um pra Tempestade e Valkyria do WMS Zero para New Zeus do Anderson Silva, velho Boa No time dele também tem a Beta, velho Pode fazer a diferença, mano Essas duas jogadoras aí Ih, lá vem o Era, mano Flecha Celestial Tá vendo? Flecha Celestial Tá longe, velho Eu vou usar O nosso fim da justiça Acho que é o suficiente, mano Boa Boa, vamos reza Vamos reza No intervalo Eita, que zique Quando acabar isso no primeiro tempo, galera Eu vou falar o nome de todos os times que estão classificados para as oitavas de finais Vou dar uma repassada, beleza? Antes de começar o segundo tempo Pra dar uma... Ixi, ela vem a Beta Alguém pode pegar a bola dela Vai, Kinako Vai, Kinako Vai, Kinako Você é o canto Kinako E o ruim Chute comando Chute duplo Atena Asteroide Eu vou arriscar Tá, mano Mas eu acho que Mas eu tenho certeza Que não é o suficiente, velho Mão invencível E é gol E pá Tá partida Um para a tempestade Valkyria do WMS Um para New Zeus Do Anderson Silva, velho E patou Rapaz, mano Beleza, vamos mostrar nosso poder de novo, velho Ah, eu já tinha apertado o botão, velho Ai, 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 ai Ah, droga Vamos, carrega seu chute logo, filha Ah, que mentira Vai, Kinako Ai, 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 ai Vamos, vamos, Reza Vamos, Reza Carrega Ah, só tem level 2 Mas vai essa mesmo, velho Chute comando Chute comando Bola de plasma E ai, Nero Será, mano Se a gente consegue marcar Eu acho difícil, velho Ele é muito top no gol, mano Falei? Falei, velho Defendeu Como sempre, né Vem, você não vai E lá vem Flecha celestial Caramba, velho Que tempo, mano Tá longe, velho Punho da justiça Boa, defendemos Aqui no gol também é muito da hora, né, velho Ela é muito top no gol, mano Ih, não deu mais tempo É, pô E antes de começar, galera O segundo tempo Vamos dar uma repassada aqui Nos times que já estão classificados E o primeiro time que está classificado, galera É o time É... Storm Weapon, né Tempestade de espadas Que é do Felipe Passos Games 5-5 O segundo time classificado, galera É do Vitor Gustavo E o nome do time Cadê o nome do time? Cadê? Cadê a minha colinha? Aqui eu tô procurando a minha colinha, velho Eu estou procurando a minha colinha Cadê? 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 Velho, eu não... Eu não tô achando o nome do time Mas é do... Do Vitor Gustavo Perdão, não achei o nome do time Depois eu dou uma olhadinha O terceiro time classificado, galera É do YRIC Hashtag FON O nome dele é Legendes Eleven O quarto time classificado, galera É do Felipe Games e Tutoriais New Legendes Esse é o quarto time O... Cadê o quinto time? Cadê o quinto time? Deixa eu achar aqui Eu tô procurando aqui A minha escolinha, galera Tô procurando a minha escolinha Cadê os papéis Que eu tô com a minha escolinha? Cadê? Aqui, ó Quinto jogo O... Classificado é o Lucas Quiriu Quiriu 2 O nome do time dele é A nova gangue do Flavinho A nova gangue do Flavinho O sexto time, galera Classificado É o time do Nicolas Game Araújo E o nome do time dele é Even Simple da Destruição Beleza O sétimo time classificado, galera É do... É da Eliara Ascioli E o nome do time dela é Escuridão Aí temos o oitavo time classificado, galera É o Zero Eleven Do Alexandre Machado Esse é o oitavo time Aí temos aqui também Calma, deixa eu achar a minha escolinha Eu tô procurando a minha escolinha Tá mó bagunça aqui Mas relaxa O nono time classificado, galera É do Hacknet E o nome dele é Bahia Level Ai, ai, ai Esses caras têm imaginação danada, velho Da hora O décimo time classificado, galera É o time do Rodrigo Prime O nome dele é Dark Dragons O décimo... Nossa, a gente jogou o time demais, velho O décimo primeiro time O décimo primeiro time classificado É do Menino Picolé É Crono Legenda O time dele O décimo segundo time, galera Eu não marquei aqui, velho Eu esqueci de marcar, mano Quem desclassificou Então eu não vou lembrar de cabeça Me perdoe Foi a disputa entre o Douglas Calvocante E o Bruno Animes, velho É um dos dois aí Eu não lembro qual dos dois Tá classificado Eu esqueci de notar aqui na minha colinha Me perdoe Vamos para o décimo terceiro Time classificado Não, décimo segundo Ah, não Tá aqui, ó Confudi Décimo segundo time classificado Tá aqui, ó Marquei outro lugar É... Cadê? É o... Kaur Khan, velho E aos leões da FFI O décimo segundo time Ele ganhou do... Mauro Tadashi Agora o décimo terceiro É o Trainer Head Com a primeira ordem O time dele se classificou O décimo quarto, galera É o Vitor Gomes E o nome do time dele É Força Imperial O décimo quinto Que se classificou É o Leander Victor Guerreiro Selvagens E agora estamos no décimo sexto E último jogo, galera Décimo sexto E último jogo Ou seja, galera Já passou nessa... Até agora já passou Trinta e dois times, galera Já fizemos dezesseis jogos Com esse daqui Trinta e dois times, velho Desses trinta e dois times Dezesseis vão se classificar hoje Desses dezesseis Que se classificaram Para as oitavas de finais Oito se classifica Para as quartas de finais Desses oito Que vão se classificar Para as oitavas Para as quartas de finais Quatro se classifica Para as semifinais Desses que se classificaram Para esses quatro Para as semifinais É... Calma aí Eu estou todo confuso Então vamos de novo Vamos de novo Já teve trinta e dois times, galera Desses trinta e dois times Dezesseis vão se classificar Para as oitavas de finais Agora Desses dezesseis Oito se classificam Para as quartas de finais Desses oito Que se classificaram Para a quarta de finais Quatro se classifica Para as semifinais Desses quatro Das semifinais Dois se classifica Para a grande final E, é claro, só vai ter um campeão que vai ganhar um brinde aqui do canal, galera Vai ganhar um brinde de campeão, beleza? Então, eu falei todos os times aí que se classificaram até agora Vamos para o segundo tempo, ver qual que vai ser o último time a se classificar Antes de ir para o segundo tempo, galera, deixa aí nos comentários Vocês acham que WMSM Play, que é o time que eu estou jogando, o Tempestade e o Valkyria vai se classificar Ou New Zeus, velho, do Anderson Silva, que vai se classificar como o último time das oitavas de finais Qual dos dois times vai se classificar antes de acabar o vídeo, não vale esperar acabar o vídeo E agora, nesse momento, vai aí nos comentários e já digita aí Vocês acham que é o time Tempestade e Valkyria do WMS ou o time New Zeus do Anderson Silva, galera? Deixa aí, antes de a gente ir para o segundo tempo, beleza? E só lembrando que eu estou fazendo, o que eu fiz aí, galera, uma enquete, né? No próprio YouTube, para a gente ver o que eu vou sortear no Natal para vocês E até agora está ganhando, galera, os mangá do Super 11 O mangá do Super 11 está ganhando, velho Então vocês vão ter até, deixa eu ver, hoje, até terça-feira Vocês vão ter até terça-feira para fazer Na terça-feira eu vou colocar um post lá falando que a votação está encerrada E vou falar quem foi o campeão, beleza? E quem foi o escolhido para me fazer sorteio para vocês Então, sem mais delongas, já falei demais, desculpem Mas eu tenho que deixar as regras bem explicadas para vocês Vamos para o segundo tempo, velho Novamente, boa sorte para os dois times Está um a um, a partida está bem acirrada, velho Está bem legal os dois times Não tem aqueles jogadores que... Muito apelão, na verdade, só tem um jogador bem apelão para cada lado Que é a Beta E ela está nos dois times, velho Então não tem nem o que falar, né, velho Já comecei dando no meio ali, que comigo é assim Poxa, a Mag, pega a bola da Mag, pega a bola da Mag Eita, pega a bola do Era Boa Vamos tocar a bola Vou fazer a bola rolar, velho Vou fazer a bola rolar, toca a bola Beleza, já vamos aqui para o ataque Se não me engano, ela só... Ai, 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 ai... Boa, urba, urbia Ah, mano, sempre falo errado o nome dela Ah, Antony, desculpa, perdão, perdão O Iknoze ali no time deles não está fazendo nada também, né Vamos com nossa... Asteróide destruidor E aí, Nero, qual é que vai ser, meu parceiro? Ele vai defender, é claro, né? Ele defende tudo, velho. Só lembrando que as inscrições para a terceira temporada do Duelo Descrito já tá valendo também, galera. É só vocês deixarem aí no comentário a hashtag. Ai, vai dar ruim. Pega a bola, Kinnaki! Pega a bola, Kinnaki! E lá vem a virada. Chute comando! Chute duplo! Atena e chutaroto! Velho, vai dar nem puxeira. Eu vou até economizar o meu TP, mano. Não vou nem gastar, que eu sei que é gol, velho. É gol! Não tem nem como defender, velho. E é gol! E vira a partida! Dois para New Zeus do Anderson Silva. Um para a tempestade de Valkyria do WMS Mplay, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos agora, velho. Vamos tentar empatar essa bagaça. A gente também tem a beta, velho. Assim, quando ela carregar ali, eu vou pro ataque. Ai, ai, ai. Boa, boa. Level 2, sim. Eu não lembro se ela vai ter level 3, velho. Ai, que novo. E você é muito chato, meu parceiro. Só lembrando que as vezes a questão da terceira temporada tá em aberto, do Duelo Desescrito. Já podem mandar o time de vocês com as hashtags CobraGamesBrasil. Ai, ai, você vai domar. Com a hashtag CobraGamesBrasil. Com a hashtag terceira temporada Duelo Desescrito. E com a hashtag CobraGamesBrasil, terceira temporada Duelo Desescrito. Tudo junto, beleza? Bola de Plasma. A Reza é muito da hora também, essa jogadora, velho. E aí, Nero, qual é que vai ser? Vamos tentar diminuir o TP dele, mano. Porque, né, o bicho parece ter TP infinito, mano. Vamos, time. Aí, está lá, vem. Vai a Tornado. Furacão de Fogo V2. Vamos à nossa mão invencível, velho. Não esqueçam, galera, de colocar o nome do time de vocês no Duelo Desescrito. Tem que ter o nome. Tem que ter todos os jogadores com o nome deles também, tá? Não esqueçam disso. Se não tiver o nome do time, galera, eu não vou aceitar, beleza? Essas duas temporadas eu ainda aceitei, velho. Mas a próxima temporada eu não vou aceitar. Então já vamos partir para o ataque com a Beta. A gente ia partir para o ataque com a Beta, né? Mas a gente continua partindo para o ataque com a Beta. O Afrodito também, do time deles, também não está fazendo nada, né, velho? Até agora. E vamos lá. Mano, os dois times. É só a Beta do time dele e a Beta do nosso time que está fazendo a diferença, velho. E aí, Nero? Qual é que vai ser, meu parceiro? Você não vai conseguir, velho. Você está ligado que você já tomou um, né? E é gol! E parta a partida! Dois para a Tempestade de Valkyria. Dois para a New Zeus. Está muito da hora, velho. Está muito disputado também, mano. Os dois times estão bem para. Não tem aqueles jogadores apelão, tem jogadores medianos, velho. Isso que é o legal, mano. Ai, 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 ai. Sai de perto, sai de perto. A Beta pegou a bola da gente, velho. Tem que ficar ligeiro. Ah, agora deu ruim. Agora sim, deu muito ruim para a gente, velho. A gente não vai conseguir pegar essa bola. Tem ninguém com o Temp cheio, velho. É dois dias para carregar, né, velho? É dois dias para carregar o TP dele, delas. Beleza, vamos, Reiza. Vamos ao nosso chute comando, bola de plasma. E aí, Nero? Mano, o TP dele não acaba nunca, velho. Vai diminuir e já sobe rapidinho o TP dele, velho. Defendeu. Como sempre, né? Mas vai ficar... Ai, 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 ai. Vamos, meninas, ao ataque. Ai, 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 ai. e vamos vamos velho ele defendeu até a terra será que vai defender de novo mano ao amarga é muito chato até hashtag amargo chato que maluco velho meu deus mano e ta ctp ta ctp gol e passa a frente novamente a tempestade de valquíria do wms 2 3 para a tempestade de valquíria 2 para neuseus mano 15 minutos de segundo tempo velho o jogo ta muito disputado ta muito da hora velho vai urbida ta no meio e lá vem flecha celestial mano tá longe velho pode arriscar o level 2 mano mão invencível boa o suficiente aqui da e vamos ai 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 bom e vamos que vamos que nada vamos que narco a gente precisa coisa de você também que lá quando ataca que lá com o monte monte escariu galera vem sabe é o nome da tradução dessa técnica da fina agora não sei galera eu procurei um monte de lugar e não achei o nome em português dessa técnica se alguém tiver deixa aí na descrição é gol e a gente amplia 4 para a tempestade valquíria do WMSM play 2 para New Zeus Anderson Silva boa e já tem aberto aqui carregado né ai 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 ela só tem level 2 né uma risca aí eu não vi o chute dela ou será que eu vim chute comando chute comando uma brisa né tá sem tp meu portar não ainda tem tp velho é isso mesmo ele já recuperou o tempo recupera o tp dele é muito rápido velho defendeu mano olha só velho e deu ruim ai 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 alguém 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 e velho não tem ninguém mano e lá vem a beta o time deles é guerreiro não desiste nunca velho vem com tudo mano se a gente faz gol lá ele toma agora a gente aqui velho até na saroto vamos tentar vamos tentar aqui mas eu só para provar para vocês que não adianta velho não é o suficiente para defender ter uma oi a gol a 4 para a tempestade valquíria do WMS3 para New Zeus do Anderson Silva velho falando para vocês o time deles é muito guerreiro velho agora nossa vez de para com beta né mano vou usar Eu tô achando que tem alguém que tá sem TP, velho, é gol, amplio pra cá, novamente, 5 pra tempestade de Valkyria do WMS, 3 para New Zealand. Os do Anderson Silva, 21 do segundo tempo, velho, 21 do segundo tempo, vamos partir pro ataque aqui com a Haruma, velho, ai, 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 sai daí, sai daí, sai, ai, ai, meu parceiro, vamos tentar chegar o mais perto possível, e muito louco, velho. Zona Mortal 2, vamos com a nossa Zona Mortal 2, velho, com força total, mano. Velho, se você defender minha Zona Mortal 2, eu vou ficar muito bravo, velho. Mano, ele defendeu a minha Zona Mortal 2, velho, como isso, mano? Caramba, é impossível, velho, ele defendeu, mano. Ai, 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 ai. Mano, como ele defendeu minha Zona Mortal 2, velho. Será que a que tem chute? Ela tem, mano. Vamos chutar. Eu não sabia que ela tinha chute. Pega essa, goleirão. Ah, ela tem o chute Pegasus. Ah, velho. Mano, é sempre o Amar, velho. Sempre o Amar. Mano, esse cara é muito chato, velho. Muito chato, velho. Diminuiu a potência, ele vai defender, mano. O Amar é muito chato, galera. Muito chato mesmo, velho. E defendeu, velho. Olha só. Vai, Gaki, volta pro gol, Aki. Ai, Aki não voltou pro gol, velho. Aki não voltou pro gol, velho. Aki demorou demais. Flecha Celestial. Ah, mano, que vacila. Aki demorou demais pra voltar pro gol, velho. Mesmo assim, mano, ele não tem culpa de nada. É gol. Cinco para a tempestade valquíria do WMS. Quatro para a New Zealand Anderson Silva, velho. Ele não tem culpa de nada, velho. Aki demorou, mano. A Urvida roubou a bola da Urvida, velho. Urvia, Urvida. Ah, Danish, velho. Vocês entenderam. O importante é que vocês entenderam. Furacão de Fogo. Vou dar level 1, mano. Level 1 é o suficiente. Não é possível, velho. Mão e vem... Mão Fantasma. É a mão fantasma, velho. Boa, Aki. Ah, velho, tá aqui. Nossa, derrubei dois pelo preço de um, velho. Boa, vamos time. Vamos ver se ele vai defender de novo minha Zona Mortal 2, velho. Zona Mortal 2. Agora o Amagi não diminuiu a potência não, mano. Mas eu acho que ele vai defender, mano. Ele defende tudo, né, velho. Mano, que fila da mãe, velho. É hashtag... Mano, só pra hashtag aí, galera. Hashtag Nero foda, velho. O Nero é muito top, mano. Hashtag Nero foda, velho. Nossa, a gente perdeu o Bafrodir. Mano, eu acho que é a primeira vez que o Bafrodir faz alguma coisa no jogo, né, velho. Porque, pelo amor de Deus... O Bafrodir é um que pode fazer a diferença no time deles aí também. Além da Beta, né. Mó brisa, velho. Daiane do Santos! É a técnica da Daiane do Santos. Ai, deu ruim. Ih, não tem ninguém. Vai, vai, vai. Tem ninguém. Ai, mano. Flecha silencial na cara da Aki, velho. Espero que o TTP é suficiente, mano. Espero que... Defende, defende Aki, defende Aki, defende Aki. Mão invencível! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Meu Deus. Essa é a Aki, velho. Aí é nóis. Acaba a partida! E temos o nosso último classificado! Cinco para a Tempestade e Valkyria do WMS M Play. Quatro para Nilzeus do Anderson Silva. Meu parabéns aos dois. Foi um jogaço. Vocês viram um jogo muito disputado. Cinco a quatro, velho. Um jogo muito pareado, velho. Os dois times muito equilibrados. Meus parabéns. Meus parabéns especiais para você aí. WMS M Play. Seu time Tempestade e Valkyria se classificou para as oitavas de finais. Eu já falei a lista de todos os classificados para a próxima fase. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Vamos ver se vocês acertaram aí. Qual time vai se classificar? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Não se esqueçam de se inscrever no segundo canal aí para dar aquela ajuda, galera. É o primeiro link na descrição aqui. É só vocês baixar um pouquinho aí que vocês vão ver aí. Beleza? Muito obrigado por tudo. Clica nas notificações aí do sininho. Valeu. Falou. É nóis. Fui. Fui.